Na quarta e última reportagem da série especial sobre a democratização nos meios de comunicação no Brasil, vamos falar sobre as possibilidades abertas pela Conferência Nacional, realizada há quatro anos. As novas mídias, os avanços tecnológicos e a mobilização social podem melhorar a programação das emissoras de rádio e TV no país. A Lei Geral das Telecomunicações tem 27 anos e o marco regulatório do Brasil completou meio século no ano passado. Agora, a luta de movimentos sociais e pesquisadores é para que um novo marco garanta a pluralidade a diferentes grupos na mídia. A ideia é que o futuro documento reconheça o caráter e o interesse público de toda a comunicação social. Nosso Código Geral de Telecomunicações tem 51 anos de idade. Ele é de uma época onde a televisão era preto e branco, não existia satélite, não existia rede nacional, não existia videotape, não existia digitalização, existia mais televisinho do que a televisora no Brasil. Eram dois milhões de televisores no Brasil, mas continuamos com a mesma coisa. É evidente que isso não resolve o problema. Um dos grandes passos recentes para viabilizar a democratização da mídia foi a primeira CONFECOM, Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu em Brasília em 2009. Indicou mais de 600 propostas que ajudam a consolidar um marco regulatório com a participação das empresas de comunicação, que em sua grande maioria são hostis a qualquer tipo de regulação da comunicação. Então, essas empresas que participaram legitimaram esse processo e, portanto, a CONFECOM representou um marco no momento do debate brasileiro, que saiu dos trabalhadores, que saiu do rol dos movimentos sociais e foi para a sociedade como um todo. Uma questão levantada por especialistas é que o marco regulatório aborde itens que tratem da adequação ao cenário de digitalização e convergência de mídia, definindo claramente deveres e direitos para as emissoras. O direito de manifestação, a liberdade de imprensa, de expressão, de pensamento e de espírito é intocável. Nada disso. Mas o estabelecimento de limites, de regra, de legislação para a concessão de canais, para a exibição de programas em faixas determinadas em acordo com o recomendado para faixas etárias, o estabelecimento de uma lei reguladora dos meios de comunicação. A Constituição de 88 prevê a complementariedade dos sistemas privado, público e estatal de comunicação. O desafio é que a construção da comunicação possa acontecer livre de interesses comerciais ou políticos. Essa responsabilidade social, ela existe em relação ao interesse público e à comunicação midiática. Como é que as mídias cumprem isso? Acho que a existência de conselhos tão criticado pela grande mídia é uma maneira de ver, ou de apontar, ou de sugerir, ou de acompanhar o modo como essa sociedade pode fazer parte desses meios de comunicação, desses conteúdos. O principal balizador do que é interessante, do que a população quer ouvir e ver, está justamente no que os índices de audiência já mostram. Então, se um conteúdo é interessante para ser levado à população, muito facilmente ou muito tranquilamente, os próprios índices de audiência vão permitir que esse conteúdo seja benquisto pelas emissoras. Por outro lado, a internet surge como contraponto ao que os grandes veículos publicam. Blogs e redes sociais também servem de território para visões diferenciadas e representam as mais novas formas de promoção de debate. A internet tem sido grande mobilizadora e já se viu que ela não deixa as pessoas no sofá, ela leva as pessoas para a rua. Pode ser útil no sentido de empurrar o governo, de encorajar o governo a assumir essa discussão.